E sejamos muito sinceros aqui também, o homem, ele só valoriza a mulher que ele investe pra ter. Eu não ia puxar esse assunto, mas eu acho, como vocês comentaram, que é um assunto muito falado, quando vocês também abrem caixinha de perguntas, eu acho que ainda ronda, é ronda que fala, né? O pensamento das pessoas aqui também, sobre o lance da conta, tá? Falei que eu não ia falar disso, bebezinho, mas tô trazendo essa questão. Por quê? Porque assim, você acha que é o homem que tá saindo a primeira vez com uma mulher, fez o convite, e ele se retrai na hora, não faz questão de assumir o papel de pagar a conta, de prover um jantar ali pra moça, vamos dizer assim, espera que de vida, ou sei lá, ela tome alguma atitude, pra fazer até uma espécie de teste pra mulher, não sei o quê. Você acha que já é um sinal que esse homem não é muita coisa boa por aí? É, é um sinal claro de que esse homem é um homem inseguro com a sua postura, né? Um homem que ele não assume a postura de homem masculino, ele tá inseguro ainda. Às vezes é um homem imaturo, às vezes é um homem que não teve conhecimento suficiente para entender que o papel do homem é ser o provedor. Então, é um grande sinal de que esse homem, ele não está seguro sobre seus comportamentos. Ele não está 100% convicto de qual que é o papel dele no relacionamento. E isso faz com que a mulher perca a atração, logo no primeiro encontro. É inevitável. A mulher, ela espera esse ato de cavalheirismo do homem no primeiro encontro. É um ato esperado, é um ato que demonstra que ele é provedor, que ele é um homem masculino, que ele está disposto a conquistá-la. Então, quando ele tem uma atitude contrária a essa, faz com que a mulher, talvez ela não perca 100% da atração. Talvez o encontro tenha sido legal, o papo tenha sido bacana, ela gostou de conhecer ele, mas ela dá um passo para trás. Ela perde um pouquinho do interesse, perde um pouquinho da atração por esse homem, com certeza. Então, assim, eu acho, né, assim, é o que eu instruo para todas as minhas alunas, é que deixem que o homem tome essa atitude no primeiro encontro. Eu sempre falo para elas, não se ofereçam para pagar a conta no primeiro encontro. E elas ficam inseguras, elas falam assim, ai, Ju, ele vai me achar muito interesseira. Gente, não é possível que um homem vai te achar interesseira por causa de 150 reais de uma conta de um restaurante. Eu acho que o homem que achar a mulher interesseira, ele mesmo não está pronto para ter algo, sabe? Porque, assim, eu não vou mentir, não, não vou mentir para você, não, Ju, eu vou jogar na transparência. Eu já fui o cara, tá? Na minha época ali, solteiro, eu tive uma fase, tanto que eu mudei isso, porque senão eu não estaria com a linha hoje, mas eu tive uma fase onde eu falava, tá doida, eu e ela vai comer também o que eu quero, ela quer, onde eu quero chegar, eu estou certeza que ela quer também, eu tinha um egging bom, assim, né? Não, nunca fui arrogante nem assim, muito pelo contrário. Nunca tive uma reclamação disso aí, não, é brincadeira que eu tô falando. Mas, cara, e aí eu tinha essa percepção, eu achava que tinha que ser dividido, tá ligado? E muito também porque eu nem tinha dinheiro para prover, mas a grande parte é essa, né? Mas, assim, era um sinal de que a mulher tinha, eu pensava que era um sinal de que ela estava tendo um interesse real por mim, também, se ela dividisse, eu conto ele comigo, eu já pensei isso, entendeu? Só que hoje, eu queria até esconder isso que eu tô falando, entendeu? Eu preferiria esconder, mas eu tô abrindo essa questão, porque, acho que tem que ser dita mesmo, porque é isso que eu falo, se o cara, que nem eu, eu não tava preparado pra ter uma mulher... Exato, você não tava preparado pra assumir as responsabilidades que o relacionamento demanda, né? Exatamente, eu não tava, por isso que eu não dava certo, por isso que eu não entrava, não alinhava, então, não fica, por que que eu não forçar que o homem mude, cara? Infelizmente, vamos dizer assim, talvez esse cara ali que você se encantou, não sei o quê, não tá no momento que você tá pra ter algo, mas a vida é assim. Exato, e sejamos muito sinceros aqui também, o homem, ele só valoriza a mulher que ele investe pra ter. E quando eu estou falando em investir, não é investir só financeiro, não. É investir tempo, é investir... Emocionalmente também. Exato, é estar disposto a conquistar essa mulher, a se esforçar pra ter a atenção dela. Agora, se for uma mulher que não demanda esse esforço do homem, não demanda esse movimento dele, rapidamente ele perde o interesse. Então, é muito importante que a mulher tenha também essa clareza, né? Se o homem te achar interesseira por causa de 150 reais de uma conta que ele pagar no primeiro encontro, é porque não vale a pena, é porque é o tipo de homem que você não precisa nem cogitar até um segundo encontro com ele. Eu não falo que é obrigação do homem pagar a conta, é obrigação da mulher e isso é aquilo aqui. Eu não estou ditando regras, eu estou mostrando o movimento natural das coisas. Como que as coisas funcionam? Se o homem quer ser o homem da relação, é imprescindível que ele assuma essa postura de provedor. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, você faz a sua pré-inscrição e garante sua vaga com uma condição super especial. 80% de desconto. Depois você me agradece, viu? Tchau, tchau.